Doze dias após submeter-se a uma cirurgia bariátrica, Jojó Todinho recebeu a equipe do programa Fantástico em sua residência. Por imposição médica, a cantora teve a necessidade de eliminar 20 quilos através de um processo de reeducação alimentar e exercícios intensos, antes de se submeter à intervenção cirúrgica. A decisão de realizar o procedimento foi motivada por diversas razões, incluindo sua participação no programa Dança dos Famosos no ano anterior. Além disso, um desejo pessoal também influenciou profundamente sua escolha. Eu quero ser mãe. Quando você está acima do peso, tem seus riscos. Você não só se coloca em risco, mas coloca um bebê, né? A cantora optou por revelar a cirurgia somente após sua realização, o que causou críticas em relação a essa postura. Só quem me cancela, amores, é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando Ele quiser. Fora isso, vocês vão ter que me aturar. Butterfly. Estou tirando, dissolvendo uma capa que não vai fazer mais parte do meu futuro. Capa de gordura. Ah, eu quero pular de paraquedas. Eu quero ir para o tabagã sem saber nadar. Eu vou ficar mais ousada. Entender que a Jojo que eu fui no passado é um corpo. A Jojo que eu sou agora é esse corpo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.